Salve meus queridos e amados seguidores! Hello everybody! Assalamualaikum! Chegando aqui com mais um vlog para vocês, nesse vlog de hoje eu vou estar mostrando para vocês as funções do multiprocessador Filco All In Oni Maximus. Esse multiprocessador possui quatro funções, eu vou estar mostrando elas em uso, em funcionamento e ele também vem com 800 watts de potência, então vamos conferir se realmente esse multiprocessador cumpre o prometido. Vem comigo! O liquidificador só possui duas velocidades e o pulsar. Vamos ver agora a função processador. Uma coisa que vocês não devem esquecer pessoal, se ele não encaixar, se ele não der o estalinho da trava, ele não liga o aparelho. Então todas as vezes que vocês colocarem as peças, não esqueçam de travar bem aqui, porque senão ele não vai ligar. Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.